Música Eu acordo, eu tomo café, eu venho olhar o mar Quando não tem onda eu fico em casa, estudo, eu aprovo E quando tem onda eu surto, eu volto um pouco mais cedo para poder fazer o dever de casa Então o nosso projeto é assim, a gente pega de pequeno e vai transformando ele em vários atletas de ponta Entendeu? Como o Rix, também, por felicidade, eu tirava da cama pequenininho, com dois aninhos de idade Botava aqui no ombro e vinha para cá treinar ele Fecha a perna Seja, vai, vai, vai Luna, olha pra... Vai, vira